Beleza galera aqui quem fala é o Mr.MarcoZee Tá dando umas ideias ai pra vocês de como ganhar dinheiro na Steam É pouco mas é alguma coisa Vamos lá então aqui Game Free Aí você vem aqui All Games Vem Game Aqui Trades em Steam Trades Cards Vem aqui no menor preço Aí você vem aqui Tá pulando aqui nas Nas partes Até chegar os jogos com os menores preços Bom Você vem aqui esse jogo como Eu botei aqui no filtro Pra você vir só jogos Com cartas Então Esse jogo que tem cartas Vamos pegar o nome dele aqui E vamos no mercado pra ver quanto que tá as cartas dele Vem aqui Comunidade Mercado Aí vamos lá Vamos lá aqui procurar Deixa pra aí que é o nome do jogo aí Bom O jogo tá por 21 centavos Cada carta dele que vai dropar vai ser uma Deixa eu ver Aqui ó Tem carta de 15, 17 e tal Deixa eu pegar o menor preço de carta aqui Opa Opa Devem 2 Então O menor preço de carta Vai ser 15 centavos Então Deixa eu ver aqui quanto que fica mais ou menos Se não me engano De 15 você ganha 13 centavos ou é 12 centavos Então 3 vezes 12 Vai te dar mais ou menos Uns 36 centavos 36 39 centavos Você vai tá ganhando mesmo Valor Que você vai receber Na sua conta Então Tirando esse valor aqui Você vai ficar Vai ganhar um lucro de Quase 100% do valor Do seu jogo Bom Fazendo É Se eu olhando assim É muito Desprezível esse valor É um valor muito Com o nome O que que é 20 centavos né Bom Mas você pode fazer Esse mesmo bug aqui Bug não Essa estratégia aqui Estratégia de marketing Com várias contas Steam Vários fakes Você pode tá comprando Tem alguns jogos Deixa eu ver se esse daqui oferece Um pacote fechado com 4 jogos Então você vai poder Você vai comprar Pelo valor menor ainda Você pode repassar Para as suas fakes E ficar colhendo cartas Colhendo cartas Colhendo cartas E fazendo esse negócio Ou você pode upar level Que você vai tá gastando O valor de 20 centavos Para dropar 3 cartas Você tá gastando Você vai Gastar menos do que É Do que você Gastaria para pegar E dropar as cartas 3 cartas Ou comprar 3 cartas No mercado Então É uma estratégia Tanto pra upar level Quanto pra você Ganhar um dinheirinho Bom Eu Tenho Se não me engano 4 fakes Esse daqui Eu tô com um Aqui até upando cartas Agora Esse daqui 34 jogos Comprei Droppou cartas pra caramba Deve ter pegado umas Mais ou No mínimo 90 cartas No mínimo Que é 30 e poucos Jogos Então Teve jogo de 4 cartas Então eu droppei mais ou menos Mais 100 cartas 100 cartas Que eu tenho Deixa eu botar aqui Vou fazer uma média Assim Só pra vocês terem ideia Do valor Eu posso dizer Que eu gastei no máximo 8 reais No máximo Tipo Com essa conta Que só foi uns Uns 8 reais Então vamos lá Vou botar Cento e Cento e 10 Só pra Ficar bem Cento e 10 Vou botar 100 Tá sem Até um pouco a menos Vezes Botar a média De 15 centavos Por carta Que é mais ou menos Esse preço mesmo 15 reais Que eu ganhei Então 15 menos 8 Vai dar 5 menos 7 Então Vou ganhar Um lucro de 7 reais Se eu fizer isso daí Com tipo Vou ficar ganhando O dobro toda hora Eu vou ganhar um dobro A quantidade de valor Que eu tava colocando Eu vou tá recebendo Em troca Em De volta Em cartas Mas só que É uma coisa Que você tem que olhar Mesmo aqui No No Konami Olhar no mercado Porque tem jogo Que tipo Tá aqui Por Deixa eu ver Vamos supor Que que eu comprei Comprei não Esse jogo aqui Eu ganhei de graça Mesmo No 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 evento Que teve aí Aí Esse jogo aqui Vamos lá Ele tá Por O Konami aqui Por 54 centavos Aí você vem aqui Do mercado Bota aqui o nome dele Olha lá Cadê Doze centavos Doze centavos Quatorze centavos Se não me engano Esse jogo aqui Dá só três cartas Se talvez Se talvez Ele desse quatro Até compensaria Talvez Mas eu acredito Que também não compensaria Se pegar e colocar Comprar ele Mas ele dando três cartas Você vai ganhar trinta centavos Vai gastar cinquenta Vai tá perdendo vinte centavos Então é o contrário A não ser que você queira colocar Mais jogos Nas suas Tine Mas só que Pelo menos eu acredito que esse jogo não é um jogo tão legal assim Me Só vou passar um tempo mesmo Então é isso aí É isso aí que eu quero tá passando pra vocês aí Eu acredito que É É uma boa dica né Pra quem tá começando Não tem muita ideia assim Das coisas que funciona mais tinha Então Agradeço aí quem viu o vídeo É Comenta aí Pedindo novas Coisas que eu posso tá trazendo pra vocês É Dá um like aí E Se inscreve No canal Então valeu aí galera Até a próxima E aí